Olá, está no ar mais uma edição do Salto para o Futuro. E este é o terceiro programa da série Literatura e Neo Leitor. Hoje estão em destaque as experiências de mediação de leitura. Responsável pela aproximação do leitor com o texto, o mediador atua como mobilizador do processo de leitura. É aquele que, por sua experiência, provoca os leitores para infinitas descobertas literais. Mas e em relação aos jovens, adultos e idosos? Quem são esses mediadores? Como são formados? Esse é um dos assuntos que você acompanha no programa de hoje. Vê os destaques. O papel do mediador na formação de neoleitores. Os processos de mediação e as atividades de leitura para jovens, adultos e idosos. O Salto mostra experiências de mediação de leitura em três espaços diferentes. Em um curso de formação para educadores no Paraná. Em uma biblioteca comunitária no Rio de Janeiro. E em uma oficina de hip-hop em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Veja também uma entrevista com o professor Luiz Percival Nembrito. Ele fala sobre o papel da escola na formação dos novos leitores em um bate-papo que você não pode perder. Mas não há dúvida que ao viver a experiência de ouvir um bom leitura, eu incorporo, inclusive, modelos importantes de prosódia e de acompanhamento do texto que podem ajudar para que eu tenha mais autonomia futura e até mesmo para que eu entenda aquela obra de muitas outras maneiras. Tudo isso e muito mais agora. Salto para o futuro. Um programa da TV FOC, o canal da educação. Abertura 80. Atualmente o Hip-Hop encontra em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, um terreno fértil para disseminar os ideais do movimento. Consciência, liberdade, atitude no movimento. Palavras que formam a sigla CLAM. Sigla que dá nome ao movimento Hip Hop em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E é por meio das diversas atividades promovidas pelo movimento que muitos jovens se expressam e ampliam o horizonte. Hip Hop foi feito para as periferias. Nas periferias há uma exclusão completamente da educação. A galera está completamente afastada das salas de aula. E quando ele se envolve com o Hip Hop, ele vai começar a buscar informação. E aí a informação vai estar onde? Na educação, na escola. E ele vai tendo um contato que tem que se formar, tem que se tornar um engenheiro, um médico. Ele começa a se envolver completamente. E o Hip Hop com certeza faz isso. O Hip Hop é uma ferramenta muito importante para a formação do jovem porque é a linguagem, ele dá a voz, é a expressão jovem. Você vê os artistas de Hip Hop, em geral, são jovens que se identificam muito com isso. E a importância de você ter um jovem cantando é justamente para trazer outros jovens. E eles, em geral, falam de assuntos cotidianos, da história de vida, da experiência de vida, de problemas que perpassam a vida em geral. E para ter voz e fazer rap, os jovens precisam ler, e muito. Livros em geral, assim, não só um tema de livro. São livros em geral, porque a gente tem que estar mais informado. Jornais, oficinas nossas, a gente leva, a gente faz, produzir um zine, que é pegar jornais, recortar as imagens, produzir uma outra, recortar em cima daquelas imagens. Eu acompanho os raps, e, tipo assim, eu procuro bastante ler, porque antes de fazer rap, eu sempre tive alguns conselhos de pessoas que já cantavam, tipo assim, pô, ler mais sobre a cultura brasileira, ler sobre a história também da escravidão, que é uma parte do povo negro, que é muito discriminado também atrás do rap, e a gente vem revolucionando, mostrando totalmente o contrário, do que o público pensa, é sobre, pensa que a gente é vandalismo, a gente canta apologia, mas não é nada disso, a gente canta a realidade, mas transferindo para outras pessoas, a cultura brasileira através do rap. A importância também, para a leitura, se dá por conta da necessidade de não ficar fazendo as mesmas letras sempre. O pessoal que faz rimas de improviso, é necessário que eles leiam para ter sempre assunto para cantar, para ter sempre um vocabulário, para ter sempre uma palavra nova, diferente, que ele possa introduzir na discussão. No improviso dos récords, referências buscadas em um dos mestres da poesia brasileira, Carlos Drummond de Andrade. Se é sobre leitura, eu improviso à vontade, Se você fala aqui, então é Carlos Drummond de Andrade, Eu vou mandando para você, quase eu pipoquei, Mas nesse momento eu vou mandando no freestyle, como um rei é desse jeito. Amigo, tu falou que é leitura, Leitura, o dor de freestyle, abusar e usar, Eu vou mandando desse jeito. Mano, vou te falar, no freestyle não dá para você, Mano, não vou trabalhar, eu vou mandando desse jeito, Primeiro mandamento, Lendo sempre para fazer o movimento, Na rima eu faço o som, No gueto eu faço o som, Pode ter certeza disso, Demoro eu estou aqui. E o que será que o processo de produção de uma letra de rap Tem em comum com as histórias dos neoleitores? Acho que quando eles se organizam aquela história numa letra, Com começo, com meio, com fim, Eu acho que acaba sendo também uma forma de dar um pouco de sentido, Ou talvez até de tirar alguma coisa de positiva, De uma história tão triste. Acho que as histórias de vida dos neoleitores também vão nessa direção, De você organizando a sua história, Você consegue ressignificar aquilo ali para você. Eu vivo um sonho, Mano, não vou te falar, Eu sou um negro do cinema de estudo e faço um pré-vestibular Para mostrar para o futuro desse mundo o que é. Juventude é desse jeito, Eu vou seguir com muita fé, Mano, muito obrigado. Não sei se se ligou, Amanhã eu vou ter mestrado e também você, doutor. Vamos ao último intervalo do programa de hoje. Na volta você confere uma entrevista com o professor Luiz Percival Lene Brito. Os temas da conversa são as práticas de mediação da leitura E o papel da escola na formação de leitores. Não perca. A gente volta já. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Legenda Adriana Zanotto